Olá meninas, tudo bem? Passado o Natal, passando o momento com o Milan, estamos aqui de volta com os vídeos Já falei com algumas meninas, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez o carinho e a companhia de vocês Durante a live que eu fiz pela primeira vez aqui no canal na véspera de Natal E eu fiquei muito feliz com o carinho de vocês, de a interação de vocês, de ver que muitos meninos estavam online Mesmo sem eu ter conseguido avisar todo mundo Eu adorei essa experiência de conversar com vocês ao vivo e prometo que farei mais vezes Que com certeza foi muito bom, foi bem bacana essa troca da gente assim em tempo real E durante essa live eu compartilhei com vocês de tudo um pouquinho Inclusive falei sobre caneta delineadora, tentei mostrar as canetas delineadoras que eu tenho Mostrei a pigmentação, tentei né, porque a imagem não estava tão legal E a querida Laís, Laís minha linda, um beijo, diz que é a louca do delineado, louca do delineador Sugeriu que eu mostrasse em vídeo, fazendo a comparação de todas essas canetas E eu adorei a sugestão, talvez ajude alguém que esteja pesquisando pra comprar uma caneta delineadora A caneta eu acho assim, que é uma das formas mais bacanas da gente poder treinar E a gente ter, sentir mais precisão, mais firmeza na mão na hora de fazer o delineado Seja o delineado tradicional ou gatinho E ao longo de muito tempo eu fui adquirindo essas canetas, elas não foram adquiridas de uma vez Inclusive todas eu já usei bastante, apareceu aqui nos vídeos, em alguns tutoriais Então eu vou começar pela caneta delineadora da Make B, do Boticário É uma caneta normal, tradicional, eu comprei ela já tem um tempinho também, eu não me recordo o tempo Mas ela é uma caneta que tem a ponta um pouco alongada, ela é bem malhável A ponta é muito molinha, é uma coisa que pode até ajudar no início Quando a caneta tem bastante tinta, mas ao longo do tempo fica inutilizável praticamente Pra poder fazer a pontinha do delineado gatinho Eu tenho que deixar ela mais deitadinha Ela é uma caneta bem pretinha, bem pigmentada Tem boa durabilidade, não é prova lago, mas ela é resistente A única coisa que me desagradou foi essa pontinha dela ficar desgastada muito rápido E o valor dela, se não me engano, tá na faixa de 30 e pouco, 20 e pouco reais Mas eu vi na internet que ela não tá nessa faixa de... A próxima canetinha que eu vou mostrar pra vocês é a caneta delineadora da Natura A ponta dela, assim como a anterior da Make B que eu mostrei pra vocês, é alongada Deixa eu ver se dá pra ver, essa daqui é da Make B, essa é da Natura A da Natura é mais fina, tanto na base quanto no topo, ó É bem mais fininha Assim que eu comprei essa da Natura, eu gostei bastante Eu usei durante muito tempo também Ela é bem pigmentada, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó Eu vou deitar, ó, ela é muito pigmentada, é bem preto mesmo Só que, assim como da Make B, eu senti que ela desgastou rápido a pontinha Deixa eu tentar aplicar aqui pra mostrar pra vocês, ó E fica muito mole Mesmo problema pra quem gosta de fazer delineado gatinho ou praticar Fica um pouco mais difícil pra você puxar com precisão Mas fora isso, a base dela se mantém bem pigmentada Dá pra você fazer tranquilamente durante muito tempo o delineado tradicional Só o problema é que no cantinho é pra você puxar com a pontinha E no final, apesar de não ser prova d'água, ela é bem resistente Sai só se você esfregar com água De todas as canetas que eu mostrei pra vocês, a da Natura foi a mais que eu vaguei mais caro Foi 40 e pouco, se eu não me engano A próxima caneta delineadora da Maybelline é Master Precise da Maybelline Vou fazer uma comparação aqui bem breve pra vocês, ó Essa daqui é Make B, essa é Maybelline e essa é da Natura A Natura é a que tem a maior caneta, ó A da Make B é a que tem a base mais grossinha e mais alongada Mais semelhante quanto a base e o topo, a pontinha É a da Natura e a Make B aqui do lado, ó Olha, elas são bem parecidas Então, ela é bem parecida com a da Make B Ó, a pigmentação ok E assim como as anteriores, a pontinha dela já falhou Não dá pra usar Música 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 Varia de ultimão, eu digo pra vocês Que não é que eu não gostei dessas canetas Mas eu tô mostrando pra vocês a minha experiência com cada uma delas São canetas boas, pigmentadas Que facilitam, porém durante um prazo Muito curto, não de muito tempo Então é uma coisa assim, uma experiência própria que eu tô Compartilhando com vocês Se algum de vocês já usaram essas canetas, tiveram experiência Diferente, é muito válido Deixar aqui no comentário pra poder compartilhar com a gente Também, essa caneta da Bibirinha Ela foi vinte e poucos reais, se eu não me engano Foi nessa faixa de preço, a próxima caneta é a da Tracta Caneta, caneta delineadora Da Tracta, também no mesmo estilinho A caneta da Tracta é bem semelhante Com a da Natura, ó, ela tem essa borrachinha Aqui pra poder encaixar a mão Pra ficar, ter mais firmeza Diferente da Natura, ela é um pouquinho mais curta Ó, a da Natura é um pouquinho mais alongada Mas é o mesmo formato Praticamente, ó, ela também é bem pigmentada Eu tô, vou passar aqui Com ela deitada, ó, é um preto Bem intenso, não achei ela muito diferente Das outras que eu já mostrei pra vocês A pigmentação é ok, dá pra fazer um delineado Bem bacana, tem essa proposta De topo bem fininho, pequenininho Pra poder fazer o delineado, preciso de falar Um ponto bem importante, a Natura Eu achei que secou muito rápido, assim como A da Tracta, também secou bem rápido Assim, na hora de você fazer o delineado Não demora muito, não fica reaplicando várias vezes Em cima, e aí vai falhando e não fica tão bonito Essa da Tracta diz que é resistente à água O valor dela foi o mais próximo do da Natura Ela custou 40 reais E por último, não menos importante Porém a mais baratinha É a canetinha que eu tenho mais usado no momento Mas que infelizmente eu acabei estragando É a caneta delineadora da Tango Mostrei pra vocês também na live De todas as canetas, é aquela que realmente eu tenho usado Com mais frequência ultimamente A sua pigmentação é boa Ao contrário das canetas que eu mostrei anteriormente Ela tem um topo menos alongado Durante a live eu mostrei pra vocês Eu tava até usando, fiz a maquiagem usando essa caneta Só que eu esqueci ela aberta E o que que aconteceu? Eu só vi no dia seguinte Eu deixei tudo do jeito que tava aqui na minha mesinha No dia seguinte, quando eu olhei Ela tava aberta e totalmente seca Eu nem acreditei, falei, caraca A caneta que eu mais uso, que eu mais mostro Que eu mais tenho comentado Ela secou Sacudi bastante, saiu um pouquinho de tinta Eu até mostrei pra vocês no vídeo aqui aplicando ela Mas infelizmente ela não tá boa como era antes Ainda bem que foi 10 reais, né? Muito fraquinha, ó Não tá nem saindo nada Já é uma coisa pra poder comentar com vocês Algo que assim, não tinha acontecido ainda com as outras Já aconteceu de eu esquecer algumas horas também Esqueci praticamente um dia aberto Mas nunca falhou esse ponto Por mais que eu tenha visto várias qualidades dela De pigmentação, durabilidade, resistência Essa caneta aqui é muito resistente Infelizmente ter esse ponto Se você esquecer sua caneta aberta Vai perder ela Porque de fato não tem condição nenhuma de usar Com certeza é uma caneta que eu peço em comprá-la novamente Se eu encontrar, vou comprar E ter esse cuidado de não deixar aberta De qualquer forma, eu vou mostrar aqui pra vocês A aplicação e o resultado dela Se você selecionar uma favorita Assim, por todas as questões Seja valor, qualidade Facilidade de aplicar Eu diria tango Porque a ponta dela é firme na medida Pra você conseguir ter mais precisão no delineado Então eu gostei dela Por todas as características Fora a questão do preço Que é bem baratinho Mas fiquem à vontade Pra relatar aqui nos comentários A experiência de vocês Caso já tenham usado Alguma dessas canetas delineadoras Que assim é bom compartilhar Não só uma experiência Como de vocês também Pra ajudar Quem queira Talvez comprar Esteja pesquisando Pra poder investir Numa caneta delineador Então foi isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já sabe né Clica aqui no gostei Pra você ver que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos O ano já tá indo finalzinho Eu prometo até o último dia do ano Trazer pra vocês Correr com resenha Principalmente produtos favoritos do ano Que já tá anotado aqui Sei que vocês querem Então eu já tô selecionando Aqueles top favoritos Mais usados Nesse ano Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo Tchau, tchau